Olá, eu sou a Dani Coelho, publicitária, que esses próximos minutos possam te inspirar, assim como tem inspirado a gente. Os óleos essenciais são maravilhosos e prometem muito quando se trata de cuidar de seu bem-estar e do bem-estar da sua família. Quer você esteja aplicando os óleos essenciais topicamente, apreciando os benefícios aromáticos via difusão ou saboreando-os, seus efeitos positivos para o bem-estar não conhecem limites. É por isso que você deve ter certeza de que os óleos essenciais que está usando são capazes de fazer aquilo que prometem. Você precisa ter certeza de que está escolhendo os óleos essenciais com base em seu poder de ação e sua pureza. Existe muita coisa envolvida quando se trata de ter certeza de que os óleos essenciais são puros e têm grande poder de ação. O poder de ação tem início na própria planta. A mesma espécie de planta, quando cultivada em diferentes ambientes, varia em sua composição. Quando as plantas são cultivadas sob ótimas condições de solo, temperatura e clima, produzem um óleo essencial de qualidade superior, exatamente como a natureza pretende fazer. Mas isso é apenas uma parte da história. A pureza também exerce um papel muito importante. Muitos óleos essenciais não têm certificação de pureza. Com frequência, eles contêm enchimentos ou outros elementos que diluem e alteram sua pureza. Isso diminui as qualidades do óleo quanto aos benefícios de bem-estar. A Doterra tem o compromisso de proporcionar os óleos essenciais mais puros e de maior poder de ação possíveis. Quando o óleo essencial é considerado digno de ser vendido como óleo essencial Doterra, você já sabe que ele tem a mais alta quantidade de componentes benéficos ativos e que está livre de contaminantes e adulterações. Essas são as mesmas qualidades com que você conta ao cuidar daqueles que você mais ama. A Doterra significa em latim presente da terra e tudo que vem da natureza nos inspiram e nos trazem coisas boas. A Doterra nos deu a missão de compartilhar com o maior número de pessoas os óleos de grau terapêutico que ela fabrica. É uma empresa gigante. Ela foi fundada em 2008 em Utah, nos Estados Unidos. Ela já está há 12 anos no mercado e ela está aqui no Brasil há 2 anos. A Doterra é comparada à Apple porque ela cresceu em menos de 7 anos, mais de 1 bilhão em vendas e ela tem crescido ano a ano porque as pessoas têm buscado mais bem-estar, qualidade de vida e saúde. É a única empresa no mundo que tem o selo CPTG, que é o selo que dá garantia de grau terapêutico, onde você pode inclusive ingerir os óleos essenciais sem medo de enchimentos no seu frasquinho. Os remédios são sintéticos e eles agridem a nossa célula para que nós possamos tratar os sintomas que estamos sentindo. Agora, os óleos essenciais, eles são naturais e como as nossas células são envoltas em óleo, a sinergia é perfeita porque óleo combina com óleo. Então, de uma forma natural, você trata da sua saúde. Vou falar um pouquinho sobre alguns óleos do teto. O óleo de lavanda é o coringa que todo mundo tem que ter em casa porque ele é calmante natural, ele é ansiolítico, você aplica ele na sola do pé, põe ele no difusor e você vai ter uma noite de sono tranquilizante, restauradora. Aqui é um exemplo do braço da minha filha, que ela tem alergia a picadas de inseto e forma calomos enormes. E o André, meu esposo, pingou algumas gotinhas do óleo essencial de lavanda no bracinho dela e em quatro horas a pele dela já estava regenerada. O óleo de limão eu não deixo um dia de tomar, ele é maravilhoso, eu tomo ele duas gotinhas num copo de vidro e você já vai ver porque que tem que ser em copo de vidro. Quem vai falar um pouquinho sobre o óleo de limão é o Eliezer, foi quem me apresentou a do Terra. Isso aqui é um copo com água, coloquei água, copo descartável com água e olha isso aqui, ó, limão siciliano, nesse copo aqui ó, pode ser só um, eu vou colocar três, uma, duas, três e vou deixar esse copo aqui do ladinho aqui e já vou te mostrar o que a gente vai fazer. E é uma delícia o aroma, se tomar uma gota desse limão, você está tomando 12 limões em força medicinal, sem a acidez do limão. ó, é só o poder medicinal, antioxidante, alcalinização do organismo, previne mais de 70 doenças, só de você tomar o limão. Três gotinhas que você tomou, você está ingerindo 36 limões em força medicinal e eu já vou te mostrar, já vou te provar aí. Dá uma olhada nesse aqui ó, eu coloquei lá as gotinhas no copo, coloquei três gotinhas de limão nesse copinho, se eu pegar esse copinho aqui em cima ó, dá uma olhada aqui ó, olha o que ele faz. Cara, esse é limão puro, você já viu o limão cortar copo? Esse copo ele tem óleo vegetal na sua formação, por isso que derrete, o limão derrete a célula de gordura. Então para emagrecimento, mas também para limpeza, desintoxicação, alcalinização do organismo, você tem ideia do que isso aqui faz no organismo? Limpando sujeira do intestino, tirando gordura do fígado, isso deixa o seu organismo limpo, desintoxicado, completamente restaurado. O óleo brief, ele é específico para nos auxiliar em problemas respiratórios, remite, sinusite, bronquite, asma, ele é maravilhoso, o aroma dele é excepcional. Se você coloca ele no difusor, você também faz seu tratamento durante a noite, enquanto você está dormindo, é perfeito. Zengest é um óleo ótimo para nos auxiliar em problemas gastrointestinais. Se você tem aí problema de refluxo, azia, má digestão, tem intestino constipado, é excelente para tudo isso. Pepermint ou hortelã pimenta. Esse óleo é excepcional para se você está com dor de cabeça, você passa um pouquinho nas suas têmporas, ou pinha uma gotinha na sua mão, faz uma inalação, você começa a ter foco no seu dia. A gente não deixa de usar ele aqui diariamente, para foco no estudo e no trabalho. E a Gisele Bint também fala um pouquinho sobre ele. Esse aqui é o depoimento da Luana Piovani, que também faz tratamento com os óleos essenciais nos pequenos dela. Não tem nada, né, gente? A gente fica achando que óleo é só negócio de cheirar, de deixar a casa cheirosa. Não tem nada disso. Óleo essencial, você pode inclusive ingerir. Essa marca aqui do Terra é a única que com certeza você pode ingerir sem nenhum tipo de dúvida. Você pode misturar os óleos e fazer umas receitinhas. Por exemplo, aqui em casa a gente está trabalhando com um probleminha de diarreia e tem tosse. Tosse tem sempre por causa do frio, do corpo quente, do pula-pula e tal. Então eu vou fazer já, deixar minha receitinha pronta, um rolãozinho para as crianças para tosse e já vou preparar um rolãozinho para a diarreia, para o problema de prisão de ventre, porque as crianças aqui gostam de doce, aquela coisa toda. Porque são coisas muito interessantes. E esse kitzinho aqui ó, que vem dentro dessa bolsinha fofa, olha só, é para os miúdos, tá vendo? Você pode vendurar na mochila e olha que legal. Tem o pra foco no estudo, tem o brave, vai ter uma apresentação na escola, você passa. Steady, regular o humor, crianças altos e baixos. Tem o calmer, que é para dar uma acalmada e o vermelhinho, que é o stronger, quando você quer deixá-lo mais fortinho, imunidade melhor, se ele vai viajar. Então é um kitzinho. Você explica para o miúdo? Olha só que graça, a tampinha vem pendurada, ele pode ficar na mochila. Ele vai começar a saber o que ele está sentindo e falar, mamãe, eu quero o meu rolinho para estudar e tal. Achei tão legal. Deep Blue é um óleo ótimo para nos auxiliar nos tratamentos musculares, fibromialgia, reumatismo, artrose. Eu uso na Bárbara, que é a minha filha, com a dor do crescimento. Ela tem bastante e ele pega às vezes à noite. Eu passo na perninha dela, no braço e em cinco minutos está tudo resolvido. O óleo de orégano é um vermífugo excelente. A gente utiliza a cápsula vazia, a gente põe duas gotinhas, faz um tratamento de uma semana aí para eliminar todos os parasitas do nosso organismo. É um ótimo óleo também para temperar requeijão. É muito bom também na culinária. On Guard é um ótimo óleo para proteger as nossas células. É um blend que tem na composição dele ali casca de laranja, cravo, canela, alecrim. Eles blindam a nossa célula, trazendo mais imunidade para o nosso dia a dia, principalmente nos dias que estamos vivendo hoje. Aqui é um exemplo de um pão que eles colocaram para estragar e aonde foi pingado o On Guard, as bactérias não se proliferaram. O óleo de melaleuca é maravilhoso. É um fungicida excelente e é um fortalecedor de unhas. É ótimo para quem está com micose, para passar na pele, para tirar manchas. É um óleo excelente. Eu não vivo sem. Aqui um depoimento da querida Sandy, que a minha filha tanto ama também, falando um pouquinho sobre o óleo que ela usa de melaleuca. Olha, uma dica boa para colher das unhas, por exemplo, além de fazer toda semana, que eu acho que é importante a gente ficar se sentindo mais limpinha, mais gostosinha, eu uso o óleo de melaleuca nas cutículas. E isso deixa, só pinga assim à noite antes de dormir, e isso deixa as minhas unhas mais fortes, aí elas não quebram. E aqui é um exemplo do antes e depois, com o tratamento feito com melaleuca e óleo de copaíba. Importante também falar que o óleo de copaíba é extraído aqui no Brasil, na região do Amazonas, onde tem as melhores copaíbeiras no mundo. Frankincense, o Líbano, é considerado o rei dos óleos. Ele nos auxilia em problemas mais densos, como depressão, câncer, tumores, Alzheimer, esquizofrenia. Ele é extraído na região do Paquistão e na Somália. Ele foi um dos óleos que foram dados para Jesus Cristo pelos três reis magos, o incenso. Então você imagina aí o poder que esse óleo tem. É um óleo sagrado, por isso que ele é tão bom. E aqui tem um pouquinho da Yasmin Brunet, falando um pouco sobre alguns óleos e principalmente sobre o óleo essencial Frankincense. Oi gente! Nesse vídeo eu vou contar para vocês algumas coisas que eu faço para relaxar, para desestressar, de repente em um dia que você está muito sobrecarregado de energia ou você realmente quer tirar o dia para cuidar de você. A primeira coisa que eu faço sempre, que eu gosto muito, é usar óleo essencial. Óleo essencial é uma forma de medicina muito antiga, que eu acho incrível, que realmente funciona. Você pode comprar um difusor e colocar óleo essencial para perfumar a sua casa ou usar também, tem alguns óleos que você pode simplesmente passar na mão, fazer assim, inalar. Você pode usar também, misturar em algum óleo carregador e passar no seu corpo. Eu geralmente uso na minha casa e deixo a minha casa toda perfumada. Os óleos que são super poderosos para relaxar são lavanda, bergamota, rosa, jasmin, hortelã. Tem assim, a lista é infinita, mas o que eu uso, o que eu amo, se chama Olíbano ou Frankincense, que foi um dos presentes que os três reis magos levaram no nascimento de Jesus, que eu acho um óleo místico, poderoso, incrível. Ele é conhecido como o óleo da verdade. Ele é um óleo que abre o seu chakra frontal, ele te conecta com o divino. É um óleo que é maravilhoso para se você está estressado, para se você quer acalmar a mente, se você está com depressão, se você quer meio que parar os seus pensamentos obsessivos. Então assim, é um óleo que tem cheiro tipo de igreja, de templo, é uma resina e que tem esse cheiro bem... Como é que é cheiro de resina, né? Ele é meio adocicado, amadeirado, eu não sei explicar, mas é um cheiro incrível, é o meu preferido. E como que você faz parte desse movimento do bem? O Eliezer, que além de ter nos apresentado do Terra, ele é nosso vizinho aqui no condomínio onde a gente mora, e ele vai poder falar com bastante propriedade, nada melhor que ele, que é Presidente Aldaiman na empresa, para que você entenda um pouquinho melhor como funciona o negócio. Então vamos lá, vamos entender isso, 25% de margem você tem para que você compre e possa revender ou repassar ou utilizar esses produtos se você adquirir esses produtos diretamente da do Terra. Qual é o nosso trabalho? Te ensinar a comprar esses produtos mais barato, mais em conta diretamente da do Terra. Então você tem 25% de desconto para comprar. Quanto você pode comprar? Depois que você se cadastrar, você pode comprar um produto só se você quiser. E aí entra o que nós chamamos do negócio do Terra. E aí eu quero chamar a sua atenção rapidinho, para você prestar atenção agora, para você entender de onde vem o dinheiro. Porque nós vamos falar às vezes de uma cifra de dinheiro aqui, que quem sabe você não está acostumado. E aí eu vou provar para você que funciona. E eu quero que você preste atenção nessa tela agora. Olha só, geralmente você vai comprar um produto, está aqui a fábrica, essa fábrica vai para um distribuidor, que vai para um atacadista, que vai para um lojista, que chega até você. Ok? Geralmente esse é o caminho natural dos produtos que você já consome hoje. Nesse negócio que você está conhecendo agora, nós vamos ter um caminho diferente. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a fábrica aqui, e nós vamos pegar você aqui no final, e nós vamos conectar você diretamente com a fábrica. Olha, não vai haver esses intermediários aqui mais, porque esses intermediários aqui ficavam com o dinheiro. Um produto que saia da fábrica por R$10, ele tem que chegar a R$50 lá no consumidor final. Todo esse dinheiro vai ficando aqui, esse dinheiro fica aqui, todo mundo tem que ganhar dinheiro para que essa coisa funcione. Mas num mercado de vendas direta, não. Fábrica direto para o consumidor final. E aí entra um negócio que quem sabe você não se atentou. Quanto será que as grandes companhias gastam de publicidade? Quanto será que gasta hoje um anúncio colocando no Big Brother Brasil, na Rede Globo? Quanto será que custa isso? Todo esse custo de mídia e de propaganda no nosso negócio, a companhia não paga para essas empresas, não paga para os terceirizados. Ela vai pagar para quem? Para nós consumidores falarmos bem do nosso produto. Ou seja, então você é conectado direto à fábrica e você pode convidar os seus amigos a consumirem esses produtos, substituir os produtos que eles já usam na casa deles por esses produtos naturais. Então quando você indica uma pessoa a comprar, essa pessoa vai comprar onde? Compra lá na fábrica, lá na do Terra. Tá? Compra lá na do Terra, aqui. Mas foi você que indicou. Aí você indica outra pessoa aqui e essa pessoa vai comprar da fábrica. Você indica outra pessoa, essa pessoa vai comprar da fábrica. E olha só, se você indicar um produto para a fábrica, a fábrica vendeu para o seu amigo porque você fez a propaganda. Se a fábrica te enviasse um chequezinho lá, um dinheirinho porque você fez a propaganda, você ia achar ruim? Sim ou não? Então o que acontece? Essa propaganda que você faz, a do Terra paga para você fazer. Então ao invés de fábrica passar por todos esses intermediários, é fábrica você. E ela paga você para fazer a propaganda. Então de uma forma muito simplista, todo o mercado que você construir a partir de você, essas indicações que você faz, e essas pessoas vão indicar para as outras, e essas pessoas vão indicar para outras, que vão indicar para outras, e vai construindo uma rede de consumo que vão comprar todos da do Terra. E é um faturamento que a do Terra não teria se não fosse você falar do produto. Se não fosse você começar a fazer essa propaganda e falar, quem sabe lá no seu bairro a do Terra nunca teria vendido, nunca teria faturado. Então é justo que de todo esse faturamento que a do Terra teve aqui, todo esse faturamento, toda essa venda aqui, que foi gerada lá para a do Terra, você não acha que seria justo a do Terra remunerar você pelo esse mercado construído? Então o que eu estou te convidando agora, e nós vamos falar um pouquinho de negócio nesses minutos, é como construir um mercado consumidor atacadista e varejista para uma multinacional americana que está extremamente bem posicionada, sobretudo nesse período que nós estamos vivendo. Como nós vamos fazer isso? Como construir uma rede de consumo atacadista e varejista? Que é nada mais do que trazer amigos, parentes, conhecidos, criar relacionamentos para consumir mais produtos na fábrica, e de todo o faturamento gerado na fábrica nós temos direito a uma remuneração mensal. A do Terra tem também o programa Fidelidade, que além dos 25% que você já vai ter, você se mantém comprando e a cada mês você vai ganhando mais descontos para poder retirar em produtos depois. Assim que você se cadastra a do Terra, você entra no bônus de início rápido, que nos 60 primeiros dias, você cadastrando uma pessoa, tudo que essa pessoa consumir, você ganha 20%. Se essa pessoa que você indicou cadastrar uma outra pessoa, tudo que essa outra pessoa, que às vezes você nem conhece, consumir, você ganha 10%. E assim sucessivamente até o terceiro nível. Aí, após os 60 primeiros dias, você passa para o bônus Unilevel, que é onde você ganha na profundidade, e aí você vai crescendo tua renda. Olha só, no sétimo nível, quanto pode ser a sua renda. É fato de que os olhos essenciais da do Terra são inquestionáveis com relação à qualidade e pureza. Mas o que nos encantou também na do Terra foi a possibilidade de ter um plano de carreira na empresa, onde você entra como consultor, passa para Elite, Premier, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Blue Diamond e Presidential Diamond. Se a gente mirar ali em Diamond, você verifica que para a gente se tornar Diamond, a gente tem que ajudar quatro pessoas a se tornarem Silver. Ou seja, a gente não cresce sozinho nessa empresa. Você precisa da sua rede para crescer junto com você. Então, um ajuda o outro nessa empresa. Isso eu achei super legal. Aqui a gente pode ver um exemplo de uma árvore de uma pessoa que é Silver. No lado direito, tem um integrante que cadastrou uma pessoa que começou a construir uma rede maior que a dele. Ele indicou três pessoas, mas uma das pessoas que ele indicou começou a construir uma rede grande. E o que isso significa? Que provavelmente essa pessoa que construiu mais, que trabalhou mais, certamente se tornará um Presidential Diamond, um Blue Diamond, antes dessa pessoa que o cadastrou. Ou seja, não é quem cadastra quem aqui. É quem se dedica mais ao negócio, consegue ganhos mais significativos. Nessa tela, é uma estimativa de quanto tempo você pode dedicar do seu dia para se tornar uma pessoa de sucesso na Duterra. Um exemplo ali, se você pode dedicar uma hora do seu dia, você pode chegar a ganhos de até R$ 3.000. Se você pode dedicar três horas do seu dia, você pode chegar a ganhos de R$ 18.000. E aí, se você consegue se dedicar seis horas por dia para o negócio, você pode chegar a até R$ 60.000. E quais são os kits disponíveis para cadastramento? Temos o kit Living Brasil, que é um kit que vem com os dez principais olhos que a gente conversou, na versão 5ml. Esse kit está R$ 559,00 e você já entra com 120 pontos naquela pontuação de fidelidade. O kit Essencial Pro Lar, que vem também com os dez principais olhos, só que na versão 15ml. Ou seja, vem o triplo de olhos dentro de cada frasco. Com o diferencial de viro difusor, que vai fazer toda a diferença para o tratamento de saúde da sua família. Esse kit está R$ 1.264,00. E você já entra também com 200 pontos lá no seu programa de fidelidade. Tem o kit Soluções Naturais, que obviamente é um kit muito mais robusto, vem com mais de 20 olhos, vem com óleo carreador, shampoo, condicionador. Esse kit é perfeito para você cuidar da sua família. Ele custa R$ 2.384,00 e você entra já com 400 pontos no seu programa. E quais são os próximos passos para que você tenha sucesso nessa empresa? Você vai escolher seu kit. Eu vou te dar todo o suporte que você precisa para que você consiga se desenvolver na empresa, consiga atingir seus objetivos, vai receber todo o treinamento. Será cadastrado em grupos de WhatsApp, onde tem terapeutas, onde já temos Blue Diamonds, os Diamonds, pessoas que já estão trabalhando na rede. E você, nesses grupos, vai tirar dúvidas, você vai aprender com os treinamentos que são dados nos grupos. Então, você vai ser alimentado o tempo todo de informações para que você possa crescer. Você vai fazer uma lista das pessoas que você quer impactar, seja com relação à saúde ou então financeiramente. A gente sempre conhece alguém que está precisando de mais saúde ou então que está precisando de mais dinheiro. Você faz essa lista, pode começar por parentes, amigos, vizinhos. E aí, o que você vai apresentar? É essa apresentação que eu fiz para você. Até que você se sinta à vontade para fazer seu próprio material. Você vai cadastrar as pessoas na sua rede e vai fazer sua rede crescer. E o que eu digo? Assim que você recebe seu kit, você deve deixar ele exposto num ambiente onde todo mundo tem acesso. Porque é com o uso dos seus produtos que você vai ter suas experiências. Tem essa frase do Steve Jobs que eu acho muito forte. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, escolha o seu kit e nos encontramos na Doterra. que seja um pedaço do seu futuro. E aí, o seu próprio lugar é um pedaço do seu futuro. E aí, o quê?